Carmen Sebastiana de Jesus, mais conhecida como Carmen Silva, nasceu no dia 22 de março de 1945 em Veríssimo, cidade do Triângulo Mineiro, Minas Gerais. A infância de Carmen foi na roça, seus pais eram agricultores pobres, no entanto, apesar das dificuldades desta época, Carmen viveu momentos inesquecíveis em contato com a natureza, com os animais, com as brincadeiras simples e divertidas e as músicas que ela gostava de ouvir e cantar. A garota cujo primeiro par de sapatos calçou aos 15 anos, era extremamente contente. Com seu lindo sorriso e simpatia, tinha facilidade em fazer amizades. Ela também tinha muita fé e era muito corajosa. Com o sonho de uma vida melhor, Carmen deixou o campo e foi para a cidade grande. Lá teve que enfrentar muitas barreiras. Muito jovem teve que se afastar dos estudos para se dedicar ao trabalho. Como empregada doméstica e babá era muito dedicada. Todos gostavam do seu trabalho. Vez por outra, enquanto limpava, cozinhava ou cuidava de alguma criança, Carmen costumava soltar sua afinadíssima voz. E todos gostavam. Muitos a incentivavam para seguir a carreira de cantora. Na busca pelo sonho de ser uma cantora de sucesso, Carmen, que ficou conhecida como Carmen Silva, participou de programas de calouros. Foram várias tentativas. Em uma de suas tentativas, sua vida mudou completamente. No concurso, um cantor por um milhão, um milhão por uma canção, na TV Record, ela acabou sendo vitoriosa. Não demorou muito para ela começar a gravar. A música deu solidão, ficou no topo das paradas. Em cada nova gravação, Carmen Silva se destacava mais. A voz que conquistou os brasileiros, conquistou também os estrangeiros. Carmen teve uma carreira internacional bem sucedida. Nos Estados Unidos, Canadá, Portugal, África, Espanha e outros países, ela era muito querida. Em sua carreira, gravou inúmeros discos e ganhou muitos prêmios. Entre eles, os troféus Roquete Pinto e Chico Viola. Carmen também ajudou muita gente. Doou direitos de discos e participou de movimentos para que crianças pobres tivessem um futuro melhor. Ela também se dedicou ao evangelho e à gravação de músicas gospel. No dia 26 de setembro de 2016, Carmen teve insuficiência cardíaca por conta de uma embolia pulmonar e faleceu aos 71 anos.